Havia uma mesa arrumada embaixo de uma árvore, em frente à casa. Alice sentou-se em uma grande poltrona numa das cabeceiras da mesa. Tome um pouco de vinho. Eu não vejo nenhum vinho. Não tem nenhum mesmo. Então não é muito educado da sua parte oferecer. E não é muito educado da sua parte sentar sem ser convidada. Eu não sabia que era a sua mesa. Ela está arrumada para muito mais que três convidados. Seu cabelo está precisando ser cortado. Você deveria aprender a não fazer esse tipo de comentário pessoal. Isso é muito grosseiro. Por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Legal, vamos ter diversão agora. Pensou Alice. Fico feliz que ele tenha começado a propor charadas. Acho que posso adivinhar essa. Completou em voz alta.